O que fazer quando você não vai com a cara do professor que está ali te ensinando alguma matéria? Você, concurseiro, abriu uma videoaula, ou até num curso presencial mesmo, o que é que você faz quando você não vai com a cara do professor? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, cara, já chega destruindo o like, se inscreve no canal, porque aqui tem muito conteúdo para você. Além daqui, eu também te convido a visitar o nosso blog, lá no nosso site, elitemil.com.br barra blog, que tem muito conteúdo relacionado a concursos militares para você, tá? E essa dúvida eu recebi de um guerreiro lá no Instagram. Ele falou, tenente, eu estou assistindo uma aula de um professor aqui e eu não vou com a cara dele. Eu não gosto do sotaque dele. Porra, aí fica complicado, né, cara? Então, quando eu falo de não ir com a cara do professor nesse vídeo aqui, é isso. É quando você não gosta, sei lá, do jeito da pessoa, de repente ele é um cara mais brincalhão e você não gosta muito. Eu, por exemplo, não gosto muito quando o professor fica com muita piadinha na aula, né? Para mim, o cara tem que ser mais sério ali e ficar realmente de passar o conteúdo de uma forma didática, mas é algo pessoal. Pode ser que você não, você prefira um cara que faça mais piada, que traga mais mnemônico, que conte mais história para tentar contextualizar ali o assunto. Depende de cada pessoa, tá? Então, isso varia de pessoa para pessoa. É bom que fique muito claro isso para você. Então, às vezes você não gosta do sotaque da pessoa, às vezes você não gosta da entonação da voz da pessoa, às vezes você não vai com a cara da pessoa por qualquer motivo, porque inconscientemente ela te lembra alguma coisa que você não gosta na sua vida, né? Alguma experiência que você teve, sei lá, e que ficou um trauma na sua cabeça que você nem sabe. Então, existem vários motivos para você não ir com a cara de um professor. Isso é super normal, tá? Pode ser que você vá com a minha cara, né? E eu acho que você vai com a minha cara, porque você está aqui assistindo o vídeo no canal, mas pode ser que você não vá, né? Pode ser que você fale assim, ah, eu estou só assistindo esse vídeo aí porque eu quero ver o conteúdo, mas não vou com a cara do Tenente Tiago Henrique, não gosto dele por qualquer motivo. E está tudo bem, é só você não me xingar, é só você não falar besteira aí, eu não falo também de você, que a gente vive tranquilamente na nossa sociedade, não é verdade? Então, você não precisa ir com a cara de todo mundo. E aí, quando acontece de você não ir com a cara de um professor, o que é que você faz? A resposta que eu dei lá para o aluno foi o seguinte, você tem que ser um aluno profissional. O que é isso, um aluno profissional? Cara, vamos lá, o que é que você quer daquele professor? Você quer casar com ele? Você quer namorar com ele? Você quer ficar de papinho? Você quer ser amigo dele? Não, o que é que você quer? Você quer que o professor te ensine aquele conteúdo que muito provavelmente ele sabe muito mais que você. Então, lembre-se, seja humilde. Muito provavelmente aquele cara sabe mais do que você. Porque se não é o caso, então você tem que buscar outros métodos de aprender. Se você está fazendo um curso de matemática, você sabe mais do que o professor, então você tem que procurar um curso mais complexo ou procurar um material mais complexo para você. Mas, admitindo-se que o professor sabe mais do que você, o que você quer dele? Você quer casar com ele? Não. Você quer aprender aquele conteúdo. Então, procure extrair o que é importante daquele professor. Procure extrair o conteúdo. Procure entender a mensagem que ele está te passando e não levar em consideração aquelas coisas que não são importantes. E eu digo mais, quando você trata isso de uma forma consciente, quando você bota na cabeça assim, não, cara, tudo bem, eu não vou com a cara dele, mas eu vou aprender, ele está buscando me ensinar. Quando você bota esse espírito, quando você vai para a aula, quando você assiste um vídeo-aula com esse espírito, às vezes você até começa a gostar da pessoa, às vezes até você começa a entender melhor por que ela é daquele jeito. Então, seja um aluno profissional. Busque extrair aquele conteúdo. Agora, não entendi, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo assimilar o conteúdo. O que você pode fazer? Cara, você pode procurar um outro professor, lógico, e a internet está aí para te ajudar nisso, ou você pode complementar aquele conteúdo com assuntos que você encontra na internet. Então, cara, eu faço isso muito nos meus estudos. Quando eu estou estudando alguma coisa e eu não entendo, eu volto à aula, não entendo, realmente, eu olho ali no material, realmente não entendi, o que é que eu faço? Eu jogo no YouTube, eu jogo no Google, eu vou ver outra pessoa me explicando aquilo. Às vezes, a pessoa que vai me ensinar no YouTube é um adolescente, às vezes é um cara que nem é professor, mas ele ensina de uma forma mais didática e eu consigo aprender. Então, é isso que você tem que fazer, seja um aluno profissional. Foque no que é fundamental. Não fica de birrinha, de mimimi. Cara, e na tua formação? Se você não for com a cara de instrutor, e aí? Você vai ficar puto, né? Você vai ter dois trabalhos, ficar puto e depois ficar desputo, cara. Então, não vai mudar em nada. O seu instrutor não vai pedir para ser transferido porque você não foi com a carinha dele, não. Então, é isso que você tem que botar na sua cabeça. Não foi com a cara do professor? Seja um aluno profissional. Então, extraia aquilo que é fundamental da aula, procure aprender. E aí, se você realmente não está conseguindo aprender, procure outro professor ou, e é o que eu indico mais, tá? Ou, complemente aquilo com a internet. Você tem aí milhões de vídeos, milhões de aulas, milhões de materiais gratuitos à sua disposição para você utilizar. Beleza? Então, fala para mim o que é que você achou aqui, fala para mim o que é que você faz quando você não vai com a cara de um professor. Beleza? Um forte abraço, fé na missão. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.